Êxodo capítulo 15 do verso 22 ao verso 26 está escrito Depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo que beberemos Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto Ele o lançou na água e esta se tornou boa Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizerem o que ele aprova Se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos Não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios Pois eu sou o Senhor que os cura A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira E eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus Eu peço que você dê o like no vídeo Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje E ative o sininho das notificações Porque assim você será avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal E aqui tem Minuto com Deus todos os dias Às 5 da manhã e às 18 horas No final dessa mensagem eu quero orar por você Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários O seu pedido de oração E escreva essa afirmação que eu vou dizer aqui Escreva assim Eu recebo a cura de Deus Amém? Declare isso pela fé Eu recebo a cura de Deus E em seguida você pode escrever o seu pedido de oração Irmãos, essa passagem aqui Ela nos fala que Depois do milagre da travessia do Mar Vermelho O povo de Israel, liderado por Moisés Estava passando pelo deserto de Sur E aí, por três dias, eles não acharam água E quando finalmente encontraram água Em um lugar chamado Mara Essas águas eram amargas Portanto, era impossível de beber aquela água O povo ficou angustiado E se voltou contra Moisés Questionando como que eles matariam a sua sede Em sua misericórdia Deus instruiu Moisés A lançar uma árvore na água E por um milagre Aquela água ficou doce Ela ficou potável Esse momento aqui Ele não foi somente um sinal Do cuidado de Deus para com o seu povo Ele foi também Uma revelação do caráter de Deus Como Jeová Rafa O Senhor que cura O relato de Moisés É concluído com a promessa que Se o povo obedecesse as leis E os decretos do Senhor Eles estariam livres das enfermidades Que tinham afligido os egípcios Na nossa jornada pela vida Muitas vezes Nós nos deparamos Com lugares Com situações Comparadas Amara Momentos de amargura Marcados Por profunda tristeza Pela dor Pelas perdas Devastadoras Pelas decepções Assim como Israel Teve que enfrentar Desafios No deserto Tem momentos Em que nós também Podemos nos sentir Perdidos Em meio Aos desertos Do desespero Cercados Pelas águas Que parecem Muito amargas Para serem suportadas Essas águas Representam As tribulações Os desafios Os problemas Que muitas vezes Parecem Insuperáveis Para nós Mas a história De Mara Não relata Só o desespero Do povo Ela também Nos revela Um testemunho Poderoso Do poder Transformador De Deus Assim como Ele Orientou Moisés A lançar Uma árvore Nas águas Amargas Tornando-as Doces Deus está Sempre pronto A intervir Em nossas vidas Transformando As nossas Experiências Mais amargas Mais traumáticas Em fontes Em fontes De cura E renovação Sabe irmãos Muitas vezes Deus vai usar As nossas lutas E as nossas frustrações Para nos moldar Nos fortalecer E finalmente Nos aproximar Dele Deus em sua Infinita Sabedoria E compaixão Nos convida Hoje A entregarmos Em suas mãos Nossas amarguras Nossas inquietações Nossa ansiedade E Ele promete Transformar Nossa vida Amarga Em uma história Doce Pois Ele é Jeová Rafa O Senhor Que nos cura Ele É capaz De transformar As águas Mais amargas Da vida Em águas Refrescantes De esperança E restauração Salmo 103 Versículos 2 e 3 Está escrito Bendiga ao Senhor A minha alma Não esqueça Nenhuma de suas bênçãos Ele perdoa Todos os meus pecados E cura Todas as minhas doenças Davi Está enfatizando A compaixão E a graça de Deus E Ele fala Sobre o poder do Senhor Para nos curar Física E espiritualmente O profeta Isaías Também escreveu No capítulo 53 Do seu livro No versículo 5 Ele diz Mas Ele foi Transpassado Por causa Das nossas transgressões Foi esmagado Por causa Das nossas iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre Ele E pelas suas feridas Fomos Curados Esse é um versículo Profético Que aponta Para Jesus Cujo sacrifício Na cruz Nos proporciona Cura espiritual Eu não sei Que tipo de Enfermidade Você enfrenta Hoje Talvez seja Uma enfermidade No seu corpo Que tem tirado O seu sono Que tem Te proporcionado Dias de dor Mas talvez Talvez as suas Enfermidades Sejam Na alma No espírito Mas eu quero Que você entenda Que para qualquer Enfermidade Deus É a cura O apóstolo Tiago Escreveu No capítulo 5 Versículos 14 15 e 15 O seguinte A importância Da oração E a unção Para a cura Mostrando Que a fé E o perdão São essenciais Para que nós Sejamos Transformados Curados E totalmente Perdoados Por Deus Nesse momento Eu quero Orar por você Senhor meu Deus E Pai Reconhecemos Que tu és Jeová Rafa O Deus Que nos cura Por isso Nos aproximamos De ti hoje Reconhecendo Tua soberania E teu poder Para sarar Nossas enfermidades E para nos conduzir A águas saudáveis Águas tranquilas Águas que saciem Não apenas A nossa sede física Mas também Os anseios Da nossa alma Sabemos Que em teu Grande amor E misericórdia Tu tens O poder De transformar Amargura Em doçura Doença Em saúde E tristeza Em alegria Eu clamo A ti Senhor Pela cura Física E emocional De todas As pessoas Que estão Ouvindo Essa palavra Que a doce Presença Do teu Espírito Santo Esteja com cada um Trazendo paz Restauração E saúde Ajuda-nos A confiar Em ti Em todas As circunstâncias Sabendo Sabendo que tu És fiel Em todas As tuas Promessas Que possamos Obedecer Aos teus Mandamentos E viver De acordo Com a tua Vontade Para que Experimentemos Então A plenitude Da tua cura E das tuas Bênçãos Eu quero Apresentar Diante de ti A vida Dessa irmã Que está me Ouvindo aqui E desse Irmão E das suas Respectivas Famílias Que o senhor Possa derramar Das tuas Ricas Bênçãos Sobre essa Casa Deus Que o senhor Atente Para cada Pedido Que foi Mencionado Aqui nos Comentários Que o senhor Promova Um tempo De paz De alegria De amor De justiça Na vida Dessa pessoa É por isso Que eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Compartilhe Essa mensagem Ela pode Transformar A vida De alguém Ela pode Curar A vida De alguém Não saia Sem dar o like No vídeo E se inscrever No canal Porque isso Nos ajuda Muito A alcançar Milhares De pessoas Todos os dias Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi Mais um Minuto Com Deus Permaneça Aqui na mensagem Ela já vai Continuar Antes eu quero Te lembrar Que a oração É a nossa Maior arma Contra o inimigo Quando oramos Nos conectamos Diretamente Com Deus E somos Levados Para o campo Espiritual Lá Estamos Seguros E protegidos Pelo Espírito Santo Se você Crer nisso E está Em busca De orações Poderosas De livramento Proteção Bênçãos E quebrantamento Siga O nosso Mais novo Canal Orando Sem parar Lá Todos os dias Você terá Orações Focadas Em várias áreas Da sua vida Família Casamento Vida profissional Vida sentimental Oração Dos salmos Oração Para insônia E muito mais Se inscreva Assista um vídeo E deixe Um pedido De oração Se você Gostar Muito E achar Que vale a pena Compartilhar Com alguém Faça isso Envie Nos seus grupos E abençoe Outras pessoas O link Do canal Está fixado Aqui nos comentários Muito obrigado Por fazer parte Da nossa rede De canais Esse ministério Só pode existir Por sua causa Deus abençoe Sua vida Grandemente Deus tem algo novo Para a sua vida Ele está te preparando Para viver o sobrenatural Você pode escolher hoje Entre ignorar o chamado do Senhor Ou se entregar a Deus E a tudo que ele tem para a sua vida Eu creio que se você clicou nessa mensagem A sua escolha A sua escolha com certeza Foi a de se entregar ao Senhor E viver de forma plena Tudo aquilo que ele preparou para você Que nesse dia O Senhor possa te preencher Com poder Com bênçãos Com cura E libertação Eu sou o pastor Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E nesse momento Você está ouvindo Minuto com Deus Eu quero orar Primeiramente Pela sua vida Para que Deus Abençoe o seu dia Mas antes Eu quero pedir que você Deixe o seu like Nesse vídeo Porque assim O Youtube Vai entender Que você gosta Desse tipo de conteúdo Eu peço que também Você se inscreva No nosso canal E ative as notificações Para não perder Nenhuma das mensagens Que a gente posta aqui E se você quiser Apoiar o nosso projeto Seja membro Do canal Vamos falar com Deus Senhor meu Deus e Pai Obrigado por mais Esse momento Em que podemos Ouvir a tua voz E aprender um pouco mais De ti Pai Que o Senhor Possa abençoar Esse irmão E essa irmã Que estão me ouvindo agora Que o teu poder Possa se manifestar Na vida deles Que não fique dúvida nenhuma De que o Senhor É poderoso De que o Senhor Nos ama De que o Senhor Está conosco Em cada luta Em cada noite Mal dormida Em cada tribulação Que tivermos que enfrentar Sabemos que O Senhor Permanece Fiel Ao nosso lado O Senhor É quem nos ajuda A nos levantarmos O Senhor É quem nos fortalece Para que continuemos A nossa caminhada Espírito Santo Fala conosco hoje Através da tua palavra É por isso que nós oramos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Meu querido irmão Minha querida irmã Se você crê Que Deus Tem poder Para curar Para restaurar Eu peço que você escreva Aqui nos comentários Eu creio Em ti Apenas isso Eu creio Em ti E em seguida Coloque O seu pedido De oração No final Dessa mensagem Eu vou orar Pelos pedidos Que forem Mencionados Aqui Evangelho de Mateus Capítulo 8 Do verso 1 Ao verso 4 Está escrito E descendo ele Do monte Seguiu Uma grande multidão E eis que veio Um leproso E o adorou Dizendo Senhor Se quiseres Podes tornar-me limpo E Jesus Estendendo a mão Tocou Dizendo Quero Ser limpo E logo Ficou purificado Da lepra Disse-lhe então Jesus Olha Não o digas A alguém Mas vai Mostra-te Ao sacerdote E apresenta A oferta Que Moisés Determinou Para lhe servir De testemunho Irmãos Eu tenho aprendido Algumas coisas A respeito Do caráter E da personalidade De Jesus Coisas que eu até Achei que já sabia Mas é impressionante Pois todas as vezes Que eu penso Que já aprendi De tudo Sobre Deus E que eu já Entendi tudo Ele vem E me mostra O quão profundo Ele é E o quão impossível É para nós Seres humanos Compreendermos Deus Na sua totalidade Quando lemos Os evangelhos Nos aproximamos Muito de Jesus Lendo Os relatos Que foram escritos Sobre o tempo Em que o nosso Senhor viveu Entre nós E vamos vendo Tudo aquilo Que Jesus fazia Ele libertava Ele libertava As pessoas Ele curava Ele perdoava E ele as abraçava Com seu amor E a sua misericórdia E por muito tempo Eu lia Os evangelhos Assim Refletindo Sobre tudo isso Que Jesus fazia Sem me dar Conta De que Tudo o que está Escrito Nesses livros É muito mais Profundo Do que isso A palavra de Deus Não nos conta Aquilo que Jesus Fazia E na realidade Ao nos relatar Os grandes feitos Do nosso Senhor A Bíblia está Nos mostrando O caráter E a personalidade De Jesus Jesus não apenas Cura as pessoas Ele é A própria cura Jesus não Simplesmente Liberta As pessoas Ele é A própria liberdade Ele não apenas Perdoa Quem está em pecado Ele é O próprio perdão Ele levou Sobre si Toda a nossa culpa Jesus não Nos ama Simplesmente Ele é Amor É algo Que está Completamente Ligado A tudo aquilo Que ele é Faz parte Da sua Personalidade Quando O leproso Diz Se o Senhor Quiser me curar E Jesus Prontamente Responde Eu quero Pode parecer Que era Uma simples Vontade Do nosso Mestre E que ele Tinha Esse desejo Em algum lugar Dentro de si O desejo De curar Aquele homem Porém A cura É algo Que emanava De Jesus Desde os fios Dos seus cabelos Até a ponta Dos dedos De seus pés Em Mateus Capítulo 9 Versículos 20 e 21 Está escrito assim Nisso Nisso Uma mulher Que havia Doze anos Vinha sofrendo De hemorragia Chegou Por trás Dele E tocou Na borda De seu manto Pois Dizia A si Mesma Se eu Tão somente Tocar em seu manto Ficarei curada Olha só Essa mulher Recebeu Uma revelação De Deus Para a sua vida E teve A plena Certeza De que Jesus Era a fonte De toda a cura Tanto que ela sabia Que se apenas O tocasse Mesmo sem ser vista Por ele Ela seria curada Irmãos Muitas vezes Nós nos aproximamos De Deus Buscando O que ele pode fazer E tudo bem Isso não é necessariamente Um problema Pois muitas pessoas Antes de começarem A ter um relacionamento Com o pai Vão até ele Por algo Que ele pode Oferecer a elas Porém Não existe Maneira De você Manter Um relacionamento Com Jesus Pensando Apenas No que ele faz E ignorando Quem ele é Jesus não quer Colocar uma bênção Em suas mãos E depois Te mandar Feliz Para sua casa O Senhor Quer te tomar Pelas mãos Quer te olhar Nos olhos Quer curar O mais profundo Do seu interior E quer te levar Para cear com ele E desfrutar Da presença dele Deus quer que você O conheça Por completo Tanto o que ele faz Mas principalmente O que ele é Eu quero Orar por você Deus Obrigado pela tua palavra Pelo teu amor Pela tua misericórdia Pela tua revelação Pai Quão preciosos São os teus ensinamentos E quão maravilhoso É podermos Estar aqui Aprendendo Todos os dias Mais um pouco De ti Nos perdoe Senhor Pelos nossos pecados Por tudo aquilo Que tem nos afastado De ti E nos perdoe Pela nossa arrogância Que nos faz pensar Que já sabíamos Tudo sobre o Senhor E que já te conhecíamos Por completo Sendo que A profundidade De quem tu és Não tem fim Hoje Aprendemos Não só Aquilo que o Senhor faz Mas também Quem o Senhor é E por isso Declaramos Nossa total dependência E confiança Em ti Pois sabemos Que o Senhor É a cura O Senhor É a vida É o amor E é justiça Deus Eu apresento Diante do teu altar Cada um Desses pedidos De oração Que foram feitos aqui São pessoas Que confiam Plenamente No Senhor Deus Que acompanham Essas mensagens Que o Senhor Vá ao encontro De cada uma Dessas vidas De cada família Representada aqui Por esse irmão E por essa irmã Leve até eles O teu poder A tua graça A tua misericórdia Mova De uma forma Sobrenatural Na vida Dessas pessoas E que eles Possam presenciar O teu agir Bem diante Dos olhos deles E que a vida De cada um Nunca mais Seja a mesma A partir de hoje É isso que eu te peço Em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem Ela pode transformar A vida de alguém Baixe o aplicativo Minuto com Deus No seu celular Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Irmãos Muitas pessoas Enfrentam problemas Para dormir Muitas vezes O inimigo Enche a nossa mente Com problemas E frustrações Quando deitamos Na cama E o simples fato De ouvir A palavra de Deus Pode te ajudar Nisso O nosso canal Está promovendo Lives Abençoadas Para um sono Tranquilo São horas e horas De mensagens Que acalmam A mente E a alma E o melhor de tudo Durante a transmissão Você ainda pode ser Premiado Isso porque Durante a live Estamos oferecendo Cinco assinaturas De membros Gratuitamente Elas aparecem Aleatoriamente Durante o vídeo Para concorrer Você só precisa Estar na transmissão Ter deixado O like Um comentário E pronto Automaticamente Você está concorrendo Acompanhe As transmissões Ao vivo Do nosso canal Que acontecem Às dez e meia Da noite Todos os dias Ative as notificações E você receberá O aviso Quando ela começar São orações Que vão te ajudar Na insônia E na busca Por um sono Mais leve E de paz Deus te abençoe E continue aqui Ouça essa palavra Até o final Porque o Espírito Santo Quer falar com você Mais uma semana Está começando E eu quero dizer Que é um prazer E uma alegria Ter você aqui Conosco Minha irmã E meu irmão Para juntos Podermos começar Essa semana Do jeito certo Nos enchendo Da palavra Do Senhor Deus tem Uma semana De vitória Para você Uma semana De bênçãos E de renovo Então Abra o seu coração E deixe O Senhor Abençoar A sua vida Nesse dia Escreva aqui Nos comentários O seguinte Eu recebo A cura E em seguida Coloque O seu pedido De oração No final Dessa mensagem Eu vou orar Por todos os pedidos Que foram feitos aqui Eu peço ainda Que você deixe O seu like Nesse vídeo Se inscreva No nosso canal Para você Não perder Nenhuma Das nossas Mensagens E ative O sininho Das notificações E se você Quiser E puder Se torne Membro Do canal Porque assim Você estará Apoiando Esse projeto Eu sou O pastor Edivaldo Oliveira Você está Ouvindo Minuto com Deus E eu quero Começar Orando Pela sua vida Para que Deus Abençoe A sua semana Pai Muito obrigado Por mais este dia E por esta semana Que acabou de começar A tua palavra Nos garante Que as tuas misericórdias Que são a causa De não sermos Consumidos Se renovam Todas as manhãs Por isso Te agradecemos Pela tua misericórdia Ter sido Renovada Confirmada Nesse dia No nosso espírito Senhor Eu peço Que o teu poder Se manifeste Na vida Dessa irmã E desse irmão Que estão me escutando Agora Eu peço Que o teu espírito Acenda novamente A alegria No coração deles Que eles Que eles possam Que eles possam sentir Essa vontade De recomeçar De melhorar E de aprofundar No relacionamento Com o Senhor Nesse momento Nós abrimos O nosso coração E os nossos ouvidos Para receber A palavra Que o Senhor Tem para a nossa vida Hoje É por isso Que nós Te louvamos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Salmos 25 Versículos 4 e 5 Está escrito Mostra-me Senhor Os teus caminhos Ensina-me As tuas veredas Guia-me Com a tua verdade E ensina-me Pois tu és Deus Meu salvador E a minha esperança Está em ti O tempo todo Existem pecados Que são muito explícitos Aqueles que logo de cara Quando conhecemos a Jesus Pela primeira vez Já começamos a buscar Por mudança E começamos a lutar Contra eles Deus Logo veio sobre nós Com a cura Para a nossa alma Nos limpou Da nossa natureza Carnal E colocou em nós O Espírito Santo Que nos ajuda Nessa luta diária Contra o pecado Só que existem Aqueles pecados Que Com o passar do tempo Foram surgindo Em nosso interior Aqueles pecados Que Na medida em que Vamos nos relacionando Mais com Deus O Espírito Santo Começa a revelar A nós E começa A os trazer A tona Pecados como Orgulho Autopiedade Murmuração Mesquinharia Preconceitos De todos os tipos Rancor Egoísmo E etc Esses são Aqueles pecados Que não são Escancarados São aqueles Que podem ser Carregados Conosco Numa boa Pois não Comprometem A nossa imagem Diante das pessoas Pois de fato Ninguém os vê Mas irmão Saiba de uma coisa Deus vê tudo E hoje Ele quer Revelar a você Tudo isso Que não está certo Em sua vida E quer te curar Por dentro Com uma cura Completa Em Salmos 19 Versículo 12 Davi diz assim Quem sou eu Para discernir Os pecados Que se escondem Em meu interior Por favor Senhor Perdoe Os meus pecados Ocultos Algumas pessoas Simplesmente Não se aprofundam No relacionamento Com o Senhor Jesus E por isso Elas conseguem Viver a vida Praticando Esses pecados Abre aspas Menores Sem que a sua vida Seja aparentemente Afetada por eles Mas saiba Que esses pecados São como Aquelas raposinhas Citadas em Cantares Capítulo 2 Verso 15 Quando Salomão Disse assim Apanhai-me As raposas As raposinhas Que fazem mal As vinhas Porque as nossas Vinhas Estão em flor Os pequenos Pecados Aquilo que pode Ser praticado Sem ser visto Por todos São os mais Perigosos E esses Causam danos Às vezes Irreversíveis Em nossa vida Hoje O Senhor Quer trazer à tona Tudo isso Que precisa ser Eliminado De sua vida E num primeiro Momento Isso vai doer Pois ele Trará luz Em partes Sombrias Do seu interior E isso Vai tirar você Da sua zona De conforto Mas o que vem Depois Não se compara Com nada Que você Possa viver Pois o que vem É a certeza De que você Pertence ao Senhor E a certeza De que ele Te ama Caminhar com Cristo Não é fácil E muitas vezes Temos que passar Por processos Complexos E dolorosos Mas tudo isso Só nos aproxima Do nosso Pai E nos torna Cada vez mais Parecidos com ele Para que A vontade dele Se cumpra Em nós E através de nós Eu quero Orar por você Deus Obrigado pela tua palavra E pelo teu amor Senhor Te agradecemos Por não nos deixar Cegos No escuro E por sempre Nos mostrar Uma maneira De acertarmos Uma maneira De recomeçarmos A tua bondade É sem fim E por isso Te agradecemos Hoje Nos perdoe Pelos nossos pecados Tanto por aqueles Pecados Que estão Evidentes Em nossa vida Quanto por aqueles Que ficam Encobertos Em nosso interior Deus Revela A nós Tudo aquilo Que precisa ser Eliminado Urgentemente Da nossa vida E promove A cura Em nosso interior Pois sabemos Que o Senhor Tem poder Para isso E sabemos Que a tua vontade É boa Perfeita E agradável Por isso Nos rendemos A ela Confiamos Nos teus caminhos E acreditamos Que o Senhor Tem o melhor Para nós Então te pedimos Caminhe conosco Lado a lado E sempre Revele Aquilo que Precisa ser Mudado Em nossa vida Pai Eu apresento Em teu altar Cada um Desses pedidos De oração Que estão Escritos Aqui nessa Mensagem O Senhor Conhece Cada um Desses corações O Senhor Está ao lado Dessa irmã E desse irmão Dessa família Mesmo naqueles dias Em que eles Pensam estar Sozinhos Em que eles Se sentem Desamparados Portanto Senhor Manifeste O teu poder De uma forma Sobrenatural Na vida deles Que nesta semana Que está começando Eles possam Perceber O seu agir De uma forma Muito clara E a sua presença De uma maneira Tremenda Para que venham Compreender Que só o Senhor É Deus E que O Senhor Está com eles Em todo o tempo Por todo o sempre É por isso Que eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem Ela pode mudar A vida de alguém Baixe o aplicativo Minuto com Deus No seu celular Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira Esse foi mais um Minuto com Deus Olá Eu sou Edivaldo Oliveira E você já conhece Esse nosso canal Minuto com Deus Onde nós postamos Mensagens Que te guiam Espiritualmente Todos os dias Agora Nós criamos Um novo canal O Minuto Reflexão Onde nós postamos Vídeos Para te guiar Num crescimento Pessoal Numa melhora Da sua saúde mental E do seu bem estar Se inscreva Clicando no ícone Ou no link Que estará Na descrição E nos comentários Desse vídeo Os vídeos lá São postados Todos os dias Então Ative as notificações Para que você Não perca Nenhum minuto Reflexão Irmãos Existe um poder Que pode transformar A nossa vida Um poder Tão forte Que é capaz De vencer A morte E esse poder É o amor De Deus Hoje eu quero trazer Uma palavra Para a sua vida E eu peço Ao Senhor Que Ele Te encha Com o poder Dele Hoje Esse poder Que pode mudar Tudo Eu peço Que você escreva Aqui nos comentários O seguinte Eu quero ser Curado Escreva isso Como uma atitude De fé E em seguida Coloque o seu pedido De oração Pois no final Dessa palavra Eu vou orar Pela sua vida Primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 8 Está escrito Acima de tudo Amem uns aos outros Sinceramente Pois o amor Cobre muitos pecados Existe um personagem Chamado Linus Nas tirinhas Dos peanuts E ele Apesar de ser Muito sábio E espirituoso Vive com um cobertor E anda com esse cobertor Por onde quer que ele vá Talvez por ser uma criança E sentir medo Às vezes Sabe quem também Sentiu muito medo Mesmo sendo Uma pessoa Conhecida Pela sua coragem E pelo seu temperamento Impulsivo O apóstolo Pedro Quando Pedro Percebeu que os guardas Se aproximavam Para levar Jesus Como prisioneiro Pedro foi o primeiro A tomar uma atitude Mesmo que fosse Uma atitude precipitada Como o próprio Jesus Disse depois Ele usou uma espada Para defender o seu mestre Só que pouco tempo depois Pedro Pedro teve a oportunidade Pedro teve a oportunidade De se declarar Um fiel seguidor De Cristo Mas ele teve medo De ser morto Com Jesus Então Ele negou a Jesus Por três vezes Pedro ficou tão desolado Depois que Jesus Foi crucificado Pois ele sentiu Na pele O peso De ter traído Seu mestre Seu senhor Seu amigo Quando Jesus Ressuscitou Ele mandou avisar Que estava indo De encontro Aos discípulos Mas olha como Que ele mandou Esse recado Ele disse Vão E digam Aos discípulos E a Pedro Ele está indo Adiante de vocês Para a Galileia Lá vocês o verão Como ele lhes disse Assim está escrito No evangelho de Marcos Capítulo 16 Versículo 7 Por que Jesus Disse para todos O recado Mas frisou Esse recado Para Pedro Eu creio Que Jesus Sabia O tamanho Do peso Que Pedro Estava carregando Naquele momento O peso De ter traído Aquele que O transformou De um pescador De peixes A um pescador De almas Anos depois Esse mesmo Pedro Escreveu Na passagem Que nós lemos No início O amor Cobre Muitos pecados E ele Mais do que ninguém Sabia Exatamente Do que estava Falando O medo E o desamparo Que o pecado Nos causam São substituídos Com o abraço Com o afago E o perdão De Deus Quando nos rendemos Ao amor Dele O amor De Jesus Cobre Os nossos Pecados E não confunda Ele não Encobre Os nossos Pecados Não é isso Ele nos envolve Em seu amor E nos sentimos Protegidos Por essa cobertura Por essa proteção Assim como O personagem Linus Se sente seguro Ao carregar Para cima E para baixo O seu cobertor Eu e você Nos sentimos Seguros E confiantes Por termos Esse amor Em Jesus Cristo Por termos Essa proteção E esse abraço Que apaga Todos os nossos Pecados E por meio Do perdão Nos dá A chance De recomeçarmos Esse mesmo amor Esse mesmo Cobertor Que está A sua volta Não existe Apenas Para a sua Proteção E para o perdão Dos seus pecados Mas ele também Existe Para ser Compartilhado Ao ver Seu irmão Alguém da sua Família Algum amigo Seu cônjuge Ou até mesmo Um desconhecido Sofrendo Com o frio Que uma vida De pecados Nos provoca Que você Possa Compartilhar Esse cobertor Compartilhar Esse amor Que está Em você Mas que não Vem de você E de forma Alguma Existe Apenas Para você Ame Os outros Meu irmão Minha irmã Pois o amor Cobre Muitos pecados O amor Restaura Vidas E o amor Reconstrói Pontes Que haviam sido Derrubadas Ou seja O amor Nos reconecta Com o pai Nos reconecta Com os outros E com a gente Mesmo O amor De Deus É a cura Para a dor Eu quero orar Eu quero orar Por você Pai Obrigado Por tua palavra E pelo teu amor E obrigado Por nos mostrar Um caminho De restauração E de verdade Senhor Nos perdoe Por vivermos Cheios de ódio De pecado E de orgulho Pois assim Estamos vivendo Afastados De ti Afastados Do nosso próximo E afastados Até mesmo De nós mesmos Que o seu Perfeito amor Nos invada Hoje E que por meio Dele Eu E todas as pessoas Que forem alcançadas Por essa palavra Possamos aprender A sermos Mais como Jesus Que possamos Ter o hábito De Enxergar O amor De Deus Nos evangelhos E que tenhamos A disposição E a paciência Para verdadeiramente Amarmos Uns aos outros Pai Eu coloco Diante de ti Cada vida Cada pedido De oração Presentes Aqui nessa palavra E te peço Vá ao encontro De cada um deles Com o teu poder Com o teu amor E com a tua misericórdia Para que todos eles Não tenham mais Dúvida alguma Da sua presença Na vida de cada um É por isso que Eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Hoje à noite Às 18 horas Tem vídeo Exclusivo Para os membros Do canal Minuto com Deus Eu espero Por você Compartilhe Essa mensagem Ela pode mudar A vida de alguém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira Esse foi mais Um minuto Com Deus Olá Eu sou Edivaldo Oliveira E você já conhece Esse nosso canal Minuto com Deus Onde nós postamos Mensagens Que te guiam Espiritualmente Todos os dias Agora Nós criamos Um novo canal O Minuto Reflexão Onde nós postamos Vídeos Para te guiar Num crescimento Pessoal Numa melhora Da sua saúde Mental E do seu Bem-estar Se inscreva Clicando No ícone Ou no link Que estará Na descrição E nos comentários Desse vídeo Os vídeos lá São postados Todos os dias Então Ative as notificações Para que você Não perca Nenhum minuto Reflexão Tchau 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 Deus tem algo novo Para a sua vida Ele está te preparando Para viver o sobrenatural Você pode escolher hoje Entre ignorar O chamado do Senhor Ou se entregar A Deus E a tudo que ele tem Para a sua vida Eu creio que Se você clicou Nessa mensagem A sua escolha Com certeza Foi A de se entregar Ao Senhor E viver De forma plena Tudo aquilo que Ele preparou Para você Que nesse dia O Senhor Possa te preencher Com poder Com bênçãos Com cura E libertação Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E nesse momento Você está ouvindo Minuto com Deus Eu quero orar Primeiramente Pela sua vida Para que Deus Abençoe o seu dia Mas antes Eu quero pedir Que você Deixe o seu like Nesse vídeo Porque assim O Youtube Vai entender Que você gosta Desse tipo de conteúdo Eu peço Que também Você se inscreva No nosso canal E ative As notificações Para não perder Nenhuma das mensagens Que a gente Que a gente posta Aqui E se você Quiser Apoiar O nosso Projeto Seja membro Do canal Vamos falar Com Deus Senhor Meu Deus E Pai Obrigado Por mais Esse momento Em que podemos Ouvir a tua voz E aprender E aprender um pouco Mais De ti Pai Que o Senhor Possa Abençoar Esse irmão E essa irmã Que estão me ouvindo Agora Que o teu poder Possa se manifestar Na vida deles Que não fique dúvida Nenhuma De que o Senhor É poderoso De que o Senhor Nos ama De que o Senhor Está conosco Em cada luta Em cada noite Mal dormida Em cada tribulação Que tivemos Que enfrentar Sabemos que O Senhor Permanece Fiel Ao nosso lado O Senhor É quem nos ajuda A nos levantarmos O Senhor É quem nos fortalece Para que continuemos A nossa caminhada Espírito Santo Fala conosco Hoje Através da tua palavra É por isso Que nós oramos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Meu querido irmão Minha querida irmã Se você crê Que Deus Tem poder Para curar Para restaurar Eu peço que você escreva Aqui nos comentários Eu creio Em ti Apenas isso Eu creio Em ti E em seguida Coloque o seu pedido De oração No final dessa mensagem Eu vou orar Pelos pedidos Que forem mencionados Aqui Evangelho de Mateus Capítulo 8 Do verso 1 Ao verso 4 Está escrito E descendo ele Do monte Seguiu Uma grande multidão E eis que veio Um leproso E o adorou Dizendo Senhor Se quiseres Podes tornar-me limpo E Jesus Estendendo a mão Tocou Dizendo Quero Ser limpo E logo Ficou purificado Da lepra Disse-lhe então Jesus Olha Não o digas A alguém Mas vai Mostra-te Ao sacerdote E apresenta A oferta Que Moisés Determinou Para lhe servir De testemunho Irmãos Eu tenho aprendido Algumas coisas A respeito Do caráter E da personalidade De Jesus Coisas que eu até Achei que já sabia Mas é impressionante Pois todas as vezes Que eu penso Que já aprendi de tudo Sobre Deus E que eu já entendi tudo Ele vem E me mostra O quão profundo Ele é E o quão impossível É para nós Seres humanos Compreendermos Deus Na sua totalidade Quando lemos Os evangelhos Nos aproximamos Muito de Jesus Lendo Os relatos Que foram escritos Sobre o tempo Em que o nosso Senhor Viveu entre nós E vamos vendo Tudo aquilo Que Jesus fazia Ele libertava As pessoas Ele curava Ele perdoava E ele as abraçava Com o seu amor E a sua misericórdia E por muito tempo Eu lia Os evangelhos assim Refletindo Sobre tudo isso Que Jesus fazia Sem me dar conta De que Tudo o que está escrito Nesses livros É muito mais profundo Do que isso A palavra de Deus Não nos conta Aquilo que Jesus Fazia E na realidade Ao nos relatar Os grandes feitos Do nosso Senhor A Bíblia está Nos mostrando O caráter E a personalidade De Jesus Jesus Não apenas Cura as pessoas Ele é A própria cura Jesus Não simplesmente Liberta As pessoas Ele é A própria liberdade Ele não apenas Perdoa Quem está em pecado Ele é O próprio perdão Ele levou Sobre si Toda a nossa culpa Jesus Não nos ama Simplesmente Ele é Amor É algo Que está Completamente Ligado A tudo aquilo Que ele é Faz parte Da sua personalidade Quando O leproso Diz Se o Senhor Quiser me curar E Jesus Prontamente Responde Eu quero Pode parecer Que era Uma simples Vontade Do nosso mestre E que ele Tinha esse desejo Em algum lugar Dentro de si O desejo De curar Aquele homem Porém A cura É algo Que emanava De Jesus Desde os fios Dos seus cabelos Até a ponta Dos dedos De seus pés Em Mateus Capítulo 9 Versículos 20 E 21 Está escrito Assim Nisso Uma mulher Que havia Doze anos Vinha sofrendo De hemorragia Chegou Por trás Dele E tocou Na borda De seu manto Pois Dizia A si mesma Se eu Tão somente Tocar em seu manto Ficarei curada Olha só Essa mulher Recebeu Uma revelação De Deus Para a sua vida E teve A plena certeza De que Jesus Era a fonte De toda A cura Tanto Que ela Sabia Que se apenas O tocasse Mesmo Sem ser vista Por ele Ela seria curada Irmãos Muitas vezes Nós nos aproximamos De Deus Buscando O que ele Pode fazer E tudo bem Isso não é Necessariamente Um problema Pois muitas Pessoas Antes de começarem A ter um relacionamento Com o pai Vão Vão Até ele Por algo Que ele Pode Oferecer A elas Porém Não existe Maneira De você Manter Um relacionamento Com Jesus Pensando Apenas No que ele Faz E ignorando Quem ele É Jesus Não quer Colocar Uma bênção Em suas mãos E depois Te mandar Feliz Para sua Casa O Senhor O Senhor Quer te Tomar Pelas mãos Quer te Olhar Nos olhos Quer curar O mais Profundo Do seu Interior E quer te Levar Para cear Com ele E desfrutar Da presença Dele Deus quer Que você O conheça Por completo Tanto O que ele Faz Mas Principalmente O que ele É Eu quero Orar Por você Deus Obrigado Pela tua Palavra Pelo teu Amor Pela tua Misericórdia Pela tua Revelação Pai Quão preciosos São os teus Ensinamentos E quão maravilhoso É podermos Estar aqui Aprendendo Todos os dias Mais um pouco De ti Nos perdoe Senhor Pelos nossos Pecados Por tudo Aquilo que tem Nos afastado De ti E nos perdoe Pela nossa Arrogância Que nos faz Pensar Que já sabíamos Tudo sobre o Senhor E que já te conhecíamos Por completo Sendo que A profundidade De quem tu és Não tem fim Hoje Aprendemos Não só Aquilo que o Senhor Faz Mas também Quem o Senhor é E por isso Declaramos Nossa total Dependência E confiança Em ti Pois sabemos Que o Senhor É a cura O Senhor É a vida É o amor E é justiça Deus Eu apresento Diante do teu altar Cada um desses pedidos De oração Que foram feitos aqui São pessoas Que confiam Plenamente No Senhor Deus Que acompanham Essas mensagens Que o Senhor Vá ao encontro De cada uma Dessas vidas De cada família Representada aqui Por esse irmão E por essa irmã Leve até eles O teu poder A tua graça A tua misericórdia Mova De uma forma Sobrenatural Na vida Dessas pessoas E que eles Possam presenciar O teu agir Bem diante Dos olhos deles E que a vida De cada um Nunca mais Seja a mesma A partir de hoje É isso que eu te peço Em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem Ela pode transformar A vida de alguém Baixe o aplicativo Minuto com Deus No seu celular Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Olá Eu sou Edivaldo Oliveira E você já conhece Esse nosso canal Minuto com Deus Onde nós postamos mensagens Que te guiam espiritualmente Todos os dias Agora Nós criamos um novo canal O Minuto Reflexão Onde nós postamos vídeos Para te guiar Num crescimento pessoal Numa melhora Da sua saúde mental E do seu bem estar Se inscreva Clicando no ícone Ou no link Que estará na descrição E nos comentários Desse vídeo Os vídeos lá São postados Todos os dias Então Ative as notificações Para que você Não perca Nenhum minuto Reflexão A paz do Senhor Meu querido irmão Minha querida irmã Quem fala aqui É o pastor Edivaldo Oliveira E eu te convido Para mais uma reflexão Do Minuto com Deus Hoje eu tenho uma palavra Que vai te abençoar muito Por isso Ouça até o final E permita que O Espírito Santo Fale contigo Eu quero começar Essa mensagem Liberando Uma palavra Abençoada Para o seu coração Já dê o seu like Nesse vídeo Para você nos ajudar A alcançar mais pessoas Se você está chegando Hoje Seja bem-vindo Seja bem-vinda Ao nosso canal Conte com a minha oração Para você receber As nossas mensagens Todos os dias Se inscreva Aqui nesse canal E ative O sininho Das notificações E se você tem sido Abençoado Pelo Minuto com Deus E quer apoiar Esse projeto evangelístico Se torne membro Do canal Livro de Jó Capítulo 14 Do verso 7 Ao verso 9 Está escrito Para uma árvore Há esperança Se for cortada Brota de novo E torna a viver Mesmo que as suas raízes Envelheçam E o seu toco Morra na terra Basta um pouco de água E ela brota Soltando galhos Como uma planta nova Que essa promessa Seja uma realidade Na sua vida Que a sua vida Hoje seja renovada Que você receba A cura E a restauração De Deus Em todas as áreas E se você crê Que o Senhor Pode te abençoar Escreva aqui nos comentários A seguinte frase Eu quero ser curado Eu quero ser curada Mesmo que as suas feridas Sejam profundas Mesmo que essa dor Esteja fazendo parte Da sua vida Há muitos anos Hoje Hoje o Espírito Santo Quer curar O seu interior E renovar a sua mente Com o poder de Deus Permaneça firme Meu irmão Minha irmã Continue buscando A Deus Com todo o seu coração E creia Que o Senhor É poderoso Para te abençoar Não deixe De perseverar Tenha fé De que as promessas De Deus Vão se cumprir Na sua vida A minha oração Hoje É pela cura Cura das enfermidades Dos traumas Cura da depressão Cura De toda a ansiedade Cura Dessa paralisia Que tomou A vida De muitas pessoas Nós vamos Clamar ao Senhor Juntos Daqui a pouco Coloque o seu nome E o seu pedido De oração Também aqui nos comentários E se você for Orar pela vida De alguém Escreva o nome Dessa pessoa aqui Evangelho de João Capítulo 5 Do verso 6 Ao verso 9 Está escrito Jesus viu O homem Deitado E sabendo Que fazia Todo esse tempo Que ele era doente Perguntou Você quer Ficar curado? Ele respondeu Senhor Eu não tenho Ninguém Para me pôr No tanque Quando a água Se mexe Cada vez Que eu tento Entrar Outro doente Entra Antes de mim Então Jesus Disse Levante-se Pegue a sua cama E ande No mesmo instante O homem Ficou curado Pegou a cama E começou A andar Isso aconteceu No sábado Irmãos Há poder No nome De Jesus Para curar Todas as nossas Enfermidades Todas as nossas Dores Sejam elas Físicas Espirituais Emocionais Ou de qualquer Outra natureza Ao comando De Jesus A vida De uma pessoa Pode ser Totalmente Transformada Jesus conhece A nossa dor E a vontade De Deus Não é que Fiquemos Prostrados Desanimados Mas que Possamos Nos erguer E retomar A nossa vida Trilhar A nossa jornada Essa passagem Que eu li Fala a respeito De um homem Que estava Paralisado Por causa Das circunstâncias Que a vida Lhe impôs O texto Diz que Quando Jesus O viu Ele estava Deitado Não significa Que ele Quisesse Estar Deitado Pois Embora Estivesse Naquela Posição O desejo Dele Era ser Curado Ele Estava Ali Querendo Ser Abençoado Como As outras Pessoas Mas a Impressão Que ele Tinha Era A de Que nunca Chegava A sua Vez De Experimentar O Agir De Deus As Águas Se Moviam E Os Milagres Aconteciam Perto Dele Mas esse Movimento Nunca Estava Ao seu Alcance Talvez Você Já Tenha Se Sentido Assim Ou Talvez Você Esteja Se Sentindo Assim Você Olha Ao seu Redor E Parece Que Todas As Pessoas Estão Vivendo Plenamente Mas Quando Você Olha Para Si Mesmo Tem A Impressão De Que As Coisas Não Andam Não Acontecem A Pergunta De Jesus Para Aquele Homem Foi Muito Direta E a Resposta Dele Revela Que Ele Anseava Por Aquele Agir De Deus Na Sua Vida Mas As Circunstâncias Não Eram Favoráveis A Ele Você Quer Ficar Curado Essa É A Pergunta Que O Senhor Faz A Você Nesse Dia Por Isso Que Eu Pedi Que Você Escrevesse Aqui Nos Comentários Eu Quero Ser Curado Eu Quero Ser Curada É Interessante Que Diante Dessa Pergunta Tão Clara E Evidente De Jesus A Resposta Do Homem Não Foi Um Estrondoso Sim Mas Ao invés De Responder De Maneira Afirmativa Ele Começou A Relatar Para Jesus Os Motivos Pelos Quais Ele Não Havia Sido Abençoado Até Aquele Momento Não Tenho Ninguém Que Me Ajude Foi O Que Ele Disse Em Outras Palavras Eu Sei Que Muitas Pessoas Que Estão Ouvindo Essa Mensagem Também Se Sentem Assim Solitárias Em Suas Lutas Desamparadas Abandonadas E Ainda Que Estejam Cercadas Por Outras Pessoas Como Aquele Paralítico Estava Todos Os Dias Mesmo Assim Não Se Sentem Acolhidas Porque Parece Que Cada Um Quer Apenas Cuidar Da Sua Própria Vida E Assim Os Dias Vão Se Passando As Coisas Acontecendo Alguns São Abençoados Quando As Águas Se Movimentam E O Paralítico Com Quem Muitas Pessoas Estão Se Identificando Nesse Momento Vai Ficando Para Trás Vai Vivendo De Sobras O Tanque De Betesda Ficava Cheio De Gente Mas Iam Até Lá Porque Queriam Receber A Sua Benção E Poucos Se Importavam Se O Próximo Estava Sendo Abençoado E Assim Acontece Até Hoje Entre Nós Queremos 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 Curados Queremos Ser Abençoados Queremos Apenas Que Alguém Nos Coloque No Movimento Das Águas Porque Nos Tornamos Pessoas Egoístas Que Se Importam Apenas Consigo Mesmo Não É Pecado Querer Ser Curado Querer Ser Abençoado Mas Lembre-se Também Daqueles Que Estão Sofrendo Perto De Você Mas Apesar Das Circunstâncias Apesar Das Limitações Do Paralítico Quem Estava Ali Diante Dele Naquela Hora Era Jesus O Rei Dos Reis O Senhor Dos Senhores Aquele Que Tem Todo O Poder O Filho De Deus O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo E Ao Comando De Jesus O Paralítico Passou A Andar Novamente Eu Quero Te Dizer Que O Mesmo Jesus Que Operou Aquele Milagre No Lugar Chamado Betesda Que Significa Lugar Da Misericórdia Divina Esse Jesus Está Aí Com Você Ele Conhece A Sua Dor A Sua Frustração A Sua Angústia E Hoje Ele Te Pergunta Você Quer Ser Curado Você Quer Voltar A Caminhar Quer Que Os Seus Pecados Sejam Perdoados Você Quer Experimentar Uma Nova Vida Pare De Argumentar Com Deus Apenas Diga Sim Para Ele E Receba Pela Pela Fé A Restauração A Cura A Unção E A Transformação Que Somente Deus Pode Te Proporcionar Eu Quero Orar Por Você Senhor 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 Meu Deus E Pai Nós Te Louvamos Te Bendizemos E Glorificamos O Teu Santo Nome Pela Tua Maravilhosa Palavra Que Como Uma flecha Certeira Atinge Hoje O Alvo Do Nosso Coração Cremos Ó Deus Que A Tua Palavra Não Volta Vazia Mas Que Ela Cumpre O Propósito Para O Qual Foi Designada Por Isso Nós Recebemos Pela Fé Todas As Promessas Contidas Aqui Nessa Mensagem Cremos Que Há Esperança Para Nós Como Aquela Árvore Ó Deus Que A Tua Palavra Diz Que Foi Cortada Mas Que Perto Das Águas Volta A Dar Galhos Como Uma Planta Nova Eu Quero Colocar Diante Do Senhor A Vida Desse Irmão E Dessa Irmã Que Foram Alcançados Hoje Por Essa Palavra E Pedir Que O Senhor Contemple Com Olhos De Misericórdia E Com Paixão O Pedido De Oração Que Eles Fizeram Aqui Todos Nós Ó Deus Queremos Experimentar Da Tua Cura Da Tua Unção Da Tua Restauração Queremos Ser Fortalecidos No Nosso Espírito Queremos Ter A Nossa Fé Renovada Pelo Senhor Tem Misericórdia De Nós Senhor Perdoa Os Nossos Pecados E Mova As Águas Ao Nosso Redor Para Que Experimentemos Um Tempo Favorável E Que Essa Benção Não Alcance Somente A Nós Mas A Nossa Família Aqueles Que Estão Ao Nosso Redor É Por Isso Que Nós Oramos E Te Agradecemos Em Nome De Jesus Amém Receba Pela Fé A Palavra De Deus Receba No Seu Espírito Cada Promessa Contida Aqui Não Saia Sem Dar O Seu Like E Sem Se Inscrever No Canal Eu Espero Você Às 18 Horas Para Mais Uma Reflexão Que Vai Abençoar A Sua Vida Compartilhe Essa Mensagem Porque Ela Pode Transformar A Vida De Alguém Deus Te Abençoe Eu Sou Pastor Edivaldo Oliveira Esse Foi Mais Um Minuto Com Deus Olá Eu Sou Edivaldo Oliveira E Você Já Conhece Esse Nosso Canal Minuto Com Deus Onde Nós Postamos Mensagens Que Te Guiam Espiritualmente Todos Os Dias Agora Nós Criamos Um Novo Canal O Minuto Reflexão Onde Nós Postamos Vídeos Para Te Guiar Num Crescimento Pessoal Numa Melhora Da Sua Saúde Mental E Do Seu Bem Estar Se Inscreva Clicando No Ícone Ou No Link Que Estará Na Descrição E Nos Comentários Desse Vídeo Os Vídeos Lá São Postados Todos Os Dias Então Ative As Notificações Para Que Você Não Perca Nenhum Minuto Reflexão Um Novo Dia E Um Novo Amanhecer E Mais Uma Vez Deus Olha Para Nós Com Olhos De Misericórdia E Nos Concede A Oportunidade De Recomeçarmos Que Hoje Você Consiga Sentir De Uma Forma Poderosa O Agir Do Senhor Em Sua Vida E Que Nada Venha Impedir O Seu Sorriso E O Seu Louvor Nesse Momento Mesmo Que Você Esteja Com O Coração Aflito Entristecido Ou Quebrado Deixe Deus Falar Com Você Hoje Pois Uma Única Palavra Pode Mudar Todo O Rumo Da Nossa Vida Eu Peço Que Você Escreva Aqui Nos Comentários A Seguinte Afirmativa Ele Cumpre As Suas Promessas E E Depois Você Pode Colocar O Seu Pedido De Oração No Final Dessa Mensagem Eu Vou Orar Pelos Pedidos Mencionados Aqui Nos Comentários Segunda Pedro Capítulo 1 Versículo 4 Está Escrito E Por causa De Sua Glória E Excelência Ele Nos Deu Grandes E Preciosas Promessas São Elas Que Permitem A Vocês Participar Da Natureza Divina E Escapar Da Corrupção Do Mundo Causada Pelos Desejos Humanos Eu E Você Somos Falhos E Constantemente Descumprimos Com As Nossas Promessas Prometemos Que Vamos Visitar Alguém Depois Nem Sequer Lembramos Disso Prometemos Para O Nosso Cônjuge Que Vamos Deixar A Casa Em Ordem Mas Depois Descumprimos Essa Promessa Por Estarmos Muitas Vezes Cansados E Às Vezes Falhamos Até Com Nós Mesmos Pois Fazemos Promessas Pessoais Em Nossa Mente E Nos Autossabotamos Ao Descumprimos Elas Mas O Interessante É Pensarmos Que Mesmo Que Nos Relacionemos Com Deus A Partir Da Nossa Visão Dele Ele Não Pode Ser Definido Por Nós E Nem Pode Ser Totalmente Compreendido Pois Assim Como Eu E Você Temos Uma Palavra Que Nem Sempre É De Confiança Também Conhecemos Somente Seres Humanos Iguais A Nós Que Descumprem As Suas Promessas Constantemente Por Conhecermos Somente Essa Maneira De Agir Não Conseguimos Entender Como Alguém Manteria Todas As Suas Promessas Sem Descumprir Uma Sequer Mas O Nosso Deus É Assim Por Mais Inconcebível Que Isso Seja Para Seres Tão Falhos Como Eu E Você O Nosso Pai Deixou Diversas Promessas Contidas Na Palavra Para Aqueles Que O Amam E Muitas Vezes A Aflição E O Desespero Que Sentimos Diante De Algumas Situações Acontece Porque Nós Não Conhecemos Totalmente Quem Deus É E Do Que Ele É Capaz De Fazer Em Nossa Vida O Senhor Se Revela Em Sua Palavra E Nela Podemos Ver O Caráter Inquestionável E A Fidelidade Do Nosso Deus E Podemos Perceber Que Ele Não É Homem Para Que Minta E Não Tem A Mesma Mentalidade Que Nós Para Descumprir Uma Promessa Meu Meu Irmão Meu irmão Irmã Eu Sei Que Alguns Dias São Sombrios Tenebrosos E Nos Deixam Em Dúvida E Nós Acabamos Fraquejando Algumas Vezes Mas Saiba O Nosso Deus É Soberano Ele Tem Promessas Para Nossa Vida E Essas Promessas Vão Se Cumprir Todos Os Dias Busque Conhecer Um Pouco Mais Do Senhor Através Da Palavra E Se Encha Com As Promessas De Deus Pois Elas Vão Renovar A Sua Esperança A Sua Força E A Sua Fé Não Pare De Clamar Mesmo Que Tudo Diga O Contrário Mesmo Que Tudo Pareça Perdido E Mesmo Que Você Se Encontre Sem Forças Para Continuar Deus Pode E Quer Renovar O Seu Interior E Quer Te Mostrar Que Ainda Existe Muito Para Ser Vivido Para Ser Visto E Para Ser Cumprido Na Sua Vida Portanto Creia E Continue A Caminhar Eu Quero Orar Por Você Senhor Nosso Deus Nós Queremos Te Louvar E Engrandecer O Teu Nome Por Causa Dessa Palavra Que Recebemos Hoje E Por Causa Do Teu Amor Por Nós Te pedimos Perdão Pois Nos Falta Conhecimento De Ti Do Teu Caráter E Da Sua Forma De Agir Muitas Vezes Nos Falta Oração Senhor Nos Falta Leitura Bíblica E Nos Falta Um Tempo De Qualidade Em Tua Presença Por Isso Hoje Nós Nos Entregamos A Ti Pois Queremos Que Esse Seja O Início De Uma Nova Vida De Uma Vida Consagrada Ao Senhor Onde Nós Caminharemos Confiando Verdadeiramente Nas Suas Promessas Não Somente Com Nossas Palavras Mas Com Toda A Nossa Vida Pai Querido Eu Coloco Diante Do Senhor Cada Pedido De Oração Feito Aqui Nessa Mensagem E Peço Que O Senhor Através Do Teu Espírito Santo Vá Até Esse Irmão E Essa Irmã E Leve Até Eles A Tua Paz O Teu Renovo E A Tua Misericórdia É Por Isso Que Eu Oro E Te Agradeço Em Compartilhe Essa Mensagem Ela Pode Mudar A Vida De Alguém Se Inscreva No Canal E Ative As Notificações Baixe O Nosso Aplicativo No Seu Celular Deus Te Abençoe Eu Sou Pastor Edivaldo Oliveira Esse Foi Mais Um Minuto Com Deus Olá Meu Irmão Minha Irmã A paz Do Senhor Jesus Esteja Sobre A Sua Vida E Sobre A Sua Casa Eu Quero Dizer Que É Um Prazer Poder Compartilhar A Palavra De Deus Mais Uma Vez Aqui Com Vocês Quem Fala Aqui É O Pastor Edivaldo Oliveira E Você Está Ouvindo O Minuto Com Deus Essa Mensagem Que Te Abençoa Todos Os Dias Ela Pode Abençoar Ainda Mais Pessoas E Para Que Você Contribua Com Essa Divulgação Basta Você Clicar Aqui Em Curtir Deixar O Seu Like Aqui No Vídeo Se Inscrever No Nosso Canal E Ativar As Notificações Porque Dessa Forma O Youtube Recomenda Essa Mensagem Para Mais Pessoas A Minha Oração Nesse Dia É Para Que Você Consiga Perceber O Agir Do Espírito Santo Na Sua Vida Que Você Sinta A Presença Do Pai Bem Aí Ao Seu Lado Enquanto Você Escuta Esse Áudio E Que Você Se Sinta Acolhido E Abraçado Pelos Braços De Amor Do Nosso Deus Eu Peço Que Você Escreva Aqui Nos Comentários Essa Declaração Diga Assim Eu Creio Nas Promessas De Deus Eu Creio Nas Promessas De Deus Escreva Isso Pela Fé E Depois Você Pode Colocar O Seu Pedido De Oração No Final Dessa Palavra Nós Vamos Orar Juntos Aqui Salmos 37 Do Versículo 1 Ao Verso 4 Está Escrito Não Se Aborreça Por Causa Dos Homens Maus E Não Tenha Inveja Dos Perversos Pois Como O Capim Logo Secarão Como A Relva Verde Logo Murcharão Confie No Senhor E faça O Bem Assim Você Habitará Na Terra E Desfrutará Segurança E E O Verso 4 Deleite Se No Senhor E Ele Atenderá Aos Desejos Do Seu Coração Esse Salmo De Davi Nos Lembra Da Importância Da Entrega Diária Que Devemos Fazer A Deus Para Que As Promessas Dele Se Cumpram Na Nossa Vida A Passagem Que Eu Li Começa Nos Dizendo Que Não Devemos Ter Inveja Daqueles Que Praticam A Maldade Porque Mais Cedo Ou Mais Tarde Eles Vão Perecer Mas Infelizmente A Inveja É Um Sentimento Que Nos Invade Às Vezes Não É Mesmo Todos Nós Já Sentimos Uma Certa Frustração Ao Olhar Para O Lado E Ver A Vida De Todos Dando Certo Ver Todas As Pessoas Prosperando E Mais Nós Temos A Impressão De Que As Pessoas Estão Desobedecendo A Deus E Estão Se Dando Bem Na Vida Em Todas As Áreas Mas Hoje O Senhor Está Nos Dizendo Para Aquietarmos O Nosso Coração E Para Silenciarmos Esse Tipo De Sentimento Dentro De Nós Pois A Sua Dificuldade Não Significa A Prosperidade Do Outro E A Sua Ruína Não Significa A Vitória Do Outro Uma Coisa Não Tem Nada A Ver Com A Outra Eu Quero Que Você Se Lembre Do Que Está Escrito Em Mateus Capítulo 5 No Verso 45 Que Diz Assim Olha São Palavras De Jesus Olha O Ele Está Dizendo Porque Porque Faz Que O Seu Sol Se Levante Sobre Maus E Bons E A Chuva Desça Sobre Justos E Injustos Ou Seja Todas As Pessoas Têm A Chance De Prosperar De Crescer De Desenvolver Os Seus Projetos Sejam Elas Ímpias Ou Não Sejam Tementes A Deus Ou Não Mas O Que Diferencia O Povo De Deus É Que O Senhor Deixou Promessas Para Nossa Vida Promessas Que Vão Muito Além Dessa Vida Pois Essa Vida É Passageira E Os Nossos Dias Aqui Na Terra Estão Contados Mas Existe Uma Promessa Que Foi Deixada Para Todos Aqueles Que Creem E Essa Promessa Todos Nós Conhecemos Ela Está Em Capítulo 3 Versículo 16 Que Diz Porque Deus Tanto Amou O Mundo Que Deu O Seu Filho Unigênito Para Que Todo O Que Nele Crer Não Pereça Mas Tenha A Vida Eterna De Todas As Promessas De Deus Contidas Na Palavra Essa É A Maior De Todas Mas Sim Existem Promessas Para Esta Vida Terrena Também Mas Para Vivermos Essas Algumas Coisas Precisam Ser Alinhadas Na Nossa Vida A Parte Mais Dolorosa Porém Necessária Para A Realização Dos Nossos Sonhos E Das Promessas De Deus Em Nossa Vida É Quando Deus Nos Pede Para Entregarmos Tudo A Ele Para Isso É Preciso Confiar No Senhor E Descansar Nas Suas Promessas E Nós Temos Um Coração Muito Teimoso Um Coração Muito Desconfiado E Muito Machucado Que Tem Dificuldade Em Confiar Mas Hoje O Espírito Santo Te Chama Mesmo Com Seu Coração Em Pedaços E Ele Te Diz Eu Quero Te Restaurar Eu Quero Restaurar A Sua Confiança Eu Quero Que Você Veja As Promessas Do Senhor Se Cumprirem Na Sua Vida Se Você Crê Nisso Feche Os Seus Olhos Curve Sua Cabeça E Vamos Orar Juntos Deus Amado E Querido Somos Gratos Pai Pelo Teu Amor E Pela Tua Palavra Senhor Te Agradecemos Porque Todos Os Dias O Senhor Tem Nos Lembrado Das Coisas Que O Nosso Coração Insiste Em Esquecer Te Pedimos Perdão Pelas Coisas Más Que Temos Deixado Entrar No Nosso Coração Principalmente Pela Inveja Das Pessoas Que Prosperam A Nossa Volta Pois Primeiramente Quem Somos Nós Para Julgá-las Indignas Daquilo Que Estão Vivendo Sendo Que Somente O Senhor É Quem Conhece O Coração De Cada Um Reconhecemos Que O Senhor É Quem Determina O Tempo Para Cada Pessoa E Cada Um Vive O Seu Propósito De Acordo Com A Tua Vontade Que Que Soberana Nós Estamos Aqui De Coração Aberto Para Recebermos Tudo Aquilo Que O Senhor Tem Para Nós Para Vermos O Cumprimento Das Tuas Promessas Em Nossa Vida Cremos Que As Coisas Irão Acontecer No Tempo Do Senhor Da Maneira Que O Senhor Quiser E De Acordo Com A Tua Palavra Entregamos A Nossa Vida A Ti E Pedimos Que O Senhor Confiança Nas Tuas Promessas E Na Tua Palavra Deus Eu Apresento Cada Pedido De Oração Feito Aqui Nessa Mensagem Em Tuas Mãos E Eu Te Peço Pela Tua Misericórdia Vá De Encontro A Esse Irmão A Essa Irmã A Essa Família Através Do Teu Espírito Santo E Os Encha Com A Tua Presença Os Encha Com Teu Amor Com A Tua Graça Para Que Eles Não Se Sintam Mais Sozinhos Mas Que Eles Tenham No Seu Coração A Convicção De Que O Senhor Está Junto Deles É Por Isso Que Eu Oro E Te Agradeço Em Nome De Jesus Amém Compartilhe Essa Mensagem Ela Pode Mudar A Vida De Alguém Deus Te Abençoe Eu Sou Pastor Edivaldo Oliveira Esse Foi Mais Um Minuto Com Deus